Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos de Project Cars, aquecimento para o Project Cars 2. Eu vou jogar com o carro Ford Fusion, Stock Car, e o circuito é de Willow Springs, nos Estados Unidos. E foi dada a largada, vambora! Estou em segundo lugar, a curvinha fechada para variar. Vamos lá, só apenas três voltas aqui no circuito. Três voltas, vamos lá! Consegui manter o segundo lugar, consegui manter! Esse cara está todo por você, fechando as ruas. Time to cover the inside line and break as late as you can. Jogar e pilotar e comentar, às vezes, é bem difícil, galera. Não é fácil. Você tem que manter a concentração, cara. Prestar atenção. Aí é complicado você jogar e comentar, às vezes, pilotando no volante. Mas tem hora que a gente dá uma de ninja. Eles tentam. Tem hora que a gente... Ali eles tentam, eles tentam. Segundo lugar. Agora, terceira e última volta. Estou fazendo uma boa volta, há um bom tempo. Estou indo bem aqui. Agora eu preciso alcançar aquele cara da frente lá. Aquele cara está lá... Está lá na China, já quase chegando na China, pra dizer. Vamos lá. Aqui a marcha eu estou usando o manual nas borboletas. Aqui a marcha eu estou usando o manual nas borboletas. É, eu acho que vai dar aqui. É o segundo lugar mesmo. É o segundo. Segundo lugar. É o segundo lugar mesmo, galera. Não tem jeito. Mas está bom. Está bom. Não é um... Uma posição ruim, não. Segundo lugar está bom. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like. Deixa o comentário. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui.